Fala galera, tudo bem com vocês? Márcio Lobão na área. Pessoal, rapidinho aqui, hoje segunda-feira, 16 de setembro, são pontualmente 23 horas e 15 minutos. Eu tô aqui na labuta, né, na luta aqui, trabalhando graças a Deus. Pessoal, mostrar pra vocês rapidinho, essas aqui foram as encomendas de hoje, né, segunda-feira, vou enviar amanhã, por isso eu trabalho à noite preparando as caixinhas, essa aqui já tá pronta, tá, preparando as caixinhas pra fazer o envio, beleza? Isso aqui é o meu amigo Edson, Criatório Aeroporto, aí ó, no Instagram, TikTok, né, acredito que deve ter também no YouTube, Criatório Aeroporto, meu amigo Edson, parceiro aí da Tau Pássaros também. Pessoal, então vamos lá, aqui atrás tá as farinhadas, né, farinhada medicinal, farinhada papa de ovo, tenebro, fruta desidratada, farinhada fertil pra reprodução, aqui tá a farinhada comum, né, nossa farinhada de ovo, mel, milho, a base é essa, e aqui tá a nossa farinhada detox, ok? E aqui tá alguns medicamentos homeopáticos que a gente vendeu hoje, na segunda-feira. Então, meu amigo, aqui tá, com certeza, um medicamento de alguém próximo de você. Faça igual muitos amigos tá fazendo, tá se juntando com um amigo e pedindo junto pra que o frete fique mais barato, e aí acaba ganhando também brinde, dependendo da compra, ok? Só mostrar pra vocês rapidinho aqui, depois quero a opinião de vocês sobre as capas, tá? A gente tá renovando algumas capas aí, mas nós também temos as capas mais antigas, as tradicionais. Se você não quiser com a capa nova, a gente manda com a embalagem tradicional, beleza? Essa aqui, pessoal, nova capa do medicamento pra prisão de ventre, né, constipação. Que é a nova capa aí, tô mostrando rapidinho pra vocês. Passarinho tá constipado, tá doentinho, coitado. Vamos lá. Aqui eu ainda não mudei, algumas vai permanecer do mesmo jeito, tá? Essa aqui é aquela do sistema nervoso, né, do pássaro que tem convulsões, ataques epiléticos, tremedeira, doença de neocastro, esse tipo de coisa, tá? Aqui da picada de inseto, também não mudei. Como eu falei, algumas vai permanecer tradicional. Aqui é da boba aviária, eu coloquei ali um caroço, um tumor na testa do bicho, não sei se vocês gostam. Depois vocês dão aí a opinião de vocês, tá? De qual capa vocês gostaram mais, né, o estilo. Essa aqui é um produto novo, pessoal. Essa aqui é a capa do nosso medicamento homeopático pra canto e fibra. É um medicamento homeopático que estimula, auxilia aí no desempenho, desenvolvimento, principalmente do canto, pra torneio e competição, beleza? Que nosso amigo Edson, o mesmo dono desse aqui, comprou um também. Aqui atrás tem outro, vocês veem que já é de outra pessoa, ok? Aqui é o sarnecida, tá? A gente mudou a capa, tá aí, ó. Medicamento homeopático pra ácaro, piolho, sarna, coceira, peladeira, muda incluada, maldopela, como o pessoal chama. Sarnecida, né, aqui tem quatro, né, o de trás também são iguais, assim como esse outro aqui. Aqui é uma capa que eu acabei de fazer, já imprimi e coloquei. É do nosso medicamento homeopático das principais doenças, tá? Pra pássaros adultos e filhotes, né, o casal e os filhotes a partir do primeiro dia de vida. Beleza, pessoal? Aquele tradicional a gente fez dessa forma, mas se você quiser, da outra forma a gente também tem. Então aqui temos um, dois, três, quatro, cinco das principais doenças, os amigos pediram. Esse daqui é aquele metabolismo e fertilidade. Pra ajudar aí, ó, na reprodução, né? Ajuda a estimular o aparelho reprodutor do macho e da fêmea, ajuda a prevenir mortalidade embrionária e ajuda também os pássaros a metabolizar melhor, absorver melhor os nutrientes. Beleza? Muito conhecido, geralmente o pessoal compra o kit, né? Um desse, um desse e uma vitamina aí. A vita mais top também faz parte do kit. O pessoal compra um desse e um desse aqui, que é o kit e a vitamina. Beleza? Esse aqui é o medicamento macho alfa. Medicamento homeopático desenvolvido pra estimular apenas o aparelho reprodutor do macho. É bom aqui a oportunidade, ó, esse aqui é por macho e pra fêmea. São três componentes por macho, três componentes pra fêmea. Esse daqui são seis componentes apenas por macho. Igual aquele fêmea empoderado. É seis componentes apenas pra fêmea. Beleza? Aqui foram três, né? Os amigos compraram. Aqui tá as vitaminas, tá o óleo de nin, também com nova embalagem, tá? Dessa vez eu coloquei um borrifador. Todo mundo perguntava, mas é pra colocar pra beber? Não, agora tem um borrifador pra mostrar que não pode ter contato ali com água, nem com comida, nem nada que o pássaro possa ingerir. E aqui é a veta mais topa, a gente mudou também. Colocou um símbolo que representa algumas vitaminas, né? O passarinhozinho encantando. Tá aqui. Isso aqui são alguns lançamentos, a gente... Não lançamento, né? Algumas atualizações, lançamento das capas. Mas temos também lançamento, igual esse aqui do canto de fibra. Vamos ter outros aí. Temos outros aqui, inclusive, no nosso site, tá? Tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é pra desenteria. Ok? Nós vamos ter mais aqui, ó. Sabonete pra cachorro, né? Cão e gato. Aqui, ó. Peito seco. Tá, pessoal? Nós vamos ter vários medicamentos novos aí. Beleza? Qualquer coisa é só chamar. Valeu! Fui! Estou num passeio aqui. Ha, 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 ha Ha, ha, ha